Rádio Bobo A rádio do seu coração Ninguém escapa Para se chegar a glória Tem que se passar na lava Quem nasce rico Abre os olhos, sobe ouro Acha tudo um desaforo E não sabe o que a vida tem Subir de leve é tão bonito É mais decente E quem sobe de repente De repente cairá também Pra que o orgulho Ninguém escapa Para se chegar a glória Tem que se passar na lava Pra que o orgulho Ai, ninguém escapa Para se chegar a glória Tem que se passar na lava O elevador é muito bom Descansa gente Mas seguiça de repente Tem a escada pra servir Zambar que tudo é contrassenso Camarada Nada é tudo, tudo é nada E descer é bem mais fácil que subir Pra que o orgulho Ninguém escapa Ninguém escapa Para se chegar a glória Tem que se passar na glória Tem que se passar na glória Tem que se passar na lava Pra que o orgulho Pra que o orgulho Pra que o orgulho Ninguém escapa Para se chegar a glória Tem que se passar na lava Tem que se passar na lava O elevador é muito bom Descansa gente Descansa gente Mas seguiça de repente Olha a escada pra servir Zambar que tudo é contrassenso Camarada Nada é tudo, tudo é nada E descer é bem mais fácil que subir E descer é bem mais fácil que subir